Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo desse novo estilo de vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é sobre coisas mais caras do mundo e por que eu não compraria elas Basicamente essas coisas aqui valem muito quilo de carne, muito filé mingão E elas estão aqui, alguém comprou, alguém fez e elas estão aqui Algum rico comprou esse negócio Não foi a família Meneghel, não foi a família Bravanel Porque eu acho que nem eles conseguem comprar isso aqui Consegue, talvez, mas acho que não compraria Vamos lá galera, não precisa se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar o que achou no final do vídeo E mandar pros amiguinhos, não esquece de ativar o sininho, ativa o sininho Dá um choco nesse sino Mas não bate na tela do celular porque senão ela vai quebrar e eu não vou pagar esse PVA E vamos pro vídeo A primeira coisa aqui é uma cama flutuante magnética de 6,2 milhões de dólares Cara, isso dá tanto quilo de carne, mas... Dá tanto quilo de carne Você consegue fazer churrasco o Rio de Janeiro inteiro É muito caro Gente, isso é muito caro Quanto é muito de dinheiro, a gente consegue nem imaginar Fazer um teste de pobreza com você Porque isso aqui pega pra mim Mil reais, você consegue imaginar mil reais? Agora, imagina 10 mil Consegue imaginar 10 mil reais? Beleza Agora, imagina 10 bilhões É, gata, você não consegue Não, é muito dinheiro É muito dinheiro Cara, 6,2 milhões de reais numa cama que não parece confortável Aqui na descrição tá falando que ela aguenta até 200 quilos 900 quilos E ainda vira uma mesa de jantar pra você jogar Uno Não, não compraria, não compraria Minha opinião é que eu não compraria negócio desse Não gastaria dólares, não gastaria dinheiros com essa cama flutuante, não Não, não compraria, não compraria Tem coisa melhor, tem custo-benefício melhor do que a cama flutuante O próximo aqui, galera, é a pintura The Card Players Que a gente joga no Uno Que custa 1.6, 0.6, 0.7 bilhão de real Cara, é tanto real Meu Deus Gente, é muito real, cara É muito real Essa pintura, ela foi produzida pela família real do Catar Sabe onde isso que vai ter a zona Copa? A Copa foi lá Um tal de Pau Zezane Custa 1.6, 0.7 bilhão de real Cara, é muito real, gente É muito real Não dá nem pra contar esse quilo de carne Não dá Porque você vai comprando a carne, ela vai apodrecendo De tanto dinheiro você vai ter que gastar Não tem como, é muito dinheiro Muito dinheiro E a pintura nem é tão bonita Tu bota Clarice Lispector Não, cara, essa aí é essa, essa aí, escritora Você bota qualquer pintura lá do Davi Isso fica mais bonito Não gostei, não gostei É bonita, não vou, não vou Porque provavelmente Pau Zezane já tá morto Não vem aqui me assombrar, não Sai Pau Zezane Mas não acho que não vale os 1.67 bilhão de real, não Não vale Não vale, não vale Nem a Juliette tem isso E olha que a Juliette é riquíssima O terceiro, galera, é uma coisa vegana É o piano de cristal Gente, é um piano de... Gente É um piano de cristal Gente, é muito bonito É 12,4 milhão de real Mas é aquilo Se você tiver uma criança pequena em casa A criança vai fazer um soquinho O piano vai quebrar Porque é de cristal Então, ó Não recomendo para menores de 3 anos Não, não Não compra se você tiver criança É 12 milhão de real Isso daí Cara Isso aí dá tanto fit toy Cara, eu fico até chocada Quando dá de fit toy Que dá um piano de cristal Então não comprem Pelo amor de Deus Não comprem Além de ter Uma aparência extraordinária É também uma ferramenta musical Mostrada Pela primeira vez ao mundo Durante a cerimônia de abertura Dos Jogos Olímpicos de Beijing É... Um piano de cristal Ele é um piano chique Porque ele foi... Ele que abriu a abertura de Beijing Lá em 2008 Na Olimpíada O próximo aqui É o Bugatti banhado a ouro O que é um Bugatti? Gente, eu não tenho conhecimento Para o carro O meu conhecimento do carro Vai de Fusca a Corsa Que é o que a gente passa Aqui na redondeza Só que... Gente, isso aqui passa Na redondeza perto de cá Isso aqui é roubado Na hora Não tem como É 38 milhão de real Ele é banhado a ouro Ele tomou banho de ouro Ele é propriedade Do rapper americano Florida Caralho, Florida é ricaço Não achei que era rico não O próximo é a exposição de arte Do stupid shark 44 milhão de dólares Cara, é muito milho É muito milho Fica caindo milho De tanto milhão Essa exposição de Damien Chant Foi recomendada Pelo empresário Charlie Sachet Na verdade É um verdadeiro tubarão tigre Que foi embalsado E mantido num container Luiz Amel Luiz Amel Cara, tá Mataram o bichinho Para poder vender para o bichinho Para o tal do Charlie Sachet E... Gente, não Para que matar o bichinho? Qual a necessidade De matar o bichinho Para poder expor O branquelo rico Não tem necessidade De matar o bichinho Para expor o branquelo rico Ó, gente Muita maldade Muita maldade Não gale 44 milhões de dólares Deixa o cão na cara do Charlie Não gostei, não O próximo aqui É o livro mais caro do mundo O Codex Lyser De 120 milhão de reais Cara, esse livro É um monte de caderno escrito Entre os anos de 1507 a 1510 Por Leonardo da Vinci Ah, agora faz sentido E foi comprado novamente Por Bill Gates Em 1994 Cara, Bill Gates Cara, o Bill Gates Comprou o livro mais caro do mundo Gente que tem dinheiro diferente Eles não compram mansão Eles não compram essas coisas Eles compram livro Se nós pobres tivéssemos dinheiro Não ia comprar duplex na barra Não ia comprar carro Mas não, eles compram livro Tá vendo? Eles compram até o conhecimento É bonito, é chique Certo? O próximo É o diamante Pink Graph De 178 milhão de dólar Cara, é muito dólar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano, é muito milhão Gente, eu não consigo imaginar Eu juro pra vocês É tanto dinheiro Que a gente não consegue chegar A imaginar a quantidade de dinheiro Que tá sendo exercida aí Eu consigo comprar esse bairro Por 178 milhão de real Porque o bairro é mais barato Que esse diamante Gente, eu fico Ai, eu fico chocado É muito dinheiro É muito dinheiro O próximo É a tequila mais cara do mundo Ao último premium De 13,5 milhões de reais A tequila É a Pazion Azteca É uma tequila Ela só tá tão alta Por causa da garrafa Que coisa ela Essa garrafa Ela é feita de platina E ouro branco Oro branco E 6.400 diamantes Por isso que é tão caro Eles ficam feitas Tanta garrafa Por isso que é uma garrafa Tão homossexual Que fica cara a tequila Tá vendo? Porra E o Bolsonaro não faz nada É complicado, né? A tequila tá 13,5 milhão de reais Quantas Quantas Quantos Corotes você consegue comprar Com essa tequila? É, Fih É um monte de corote É um monte de corote O próximo É o cartão de beijo Mais caro do mundo Pra quem vê Nos filmes americanos 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 E acha que Barato O cartão mais caro do mundo É Ele é do jogador Pittsburgh Fighters O problema desse cartão É que ele tem Muitas poucas fotos Por um único motivo Esse cartão vale 12 milhões de reais Esse jogador Ele decidiu E queria que parassem De fabricar Porque foi feito Sem o consentimento dele Eles fizeram o cartão Esse cartão dele Sem consentimento dele Aí basicamente Ele falou Não, não Não Você não vai fazer cartão Não, não Pode parar Para de fazer cartão E parar de fazer cartão Porque agora Só tem as cópias raras De quem conseguiu comprar Na época E galera Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrever no canal Deixar o seu like Ativar o sininho Mandar pros amigos Comentar o que achou E falar temas Eu quero temas Porque minha criatividade Parou em três vídeos Eu não consigo mais Seguir daqui pra frente E até a próxima Tchau Tchau